Programa Mulher Brasileira Entrevista Dia 4 de fevereiro é destinado a conscientização de uma das doenças mais incidentes do mundo, que é o câncer. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se a ocorrência de 600 mil novos casos no Brasil em 2019. Para saber mais, eu converso agora com o diretor médico do Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher, Dr. Henrique Pascoalete. Bom dia, Dr. Henrique. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. É um prazer imenso estar com vocês agora de manhã. Falando sobre um assunto de grande interesse que tem uma possibilidade de a gente melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Conta pra gente por que foi criado esse dia, qual é o objetivo da campanha. O dia é destinado a uma conscientização de uma das doenças mais incidentes no mundo. Você imagina que depois dessas cargas vasculares, o câncer é que mais mata do ponto de vista mundial. E muita coisa pode ser feita. A gente pode prevenir pelo menos um terço dessas mortes com ações preventivas. E a ideia é justamente criar essa possibilidade de a gente poder falar para as pessoas o que existe que a gente pode ajudá-las. O câncer é uma doença ambiental, comportamental de vários fatores. Muitas vezes o seu comportamento pode levar a uma situação de risco. Exemplo, a pessoa que fuma um cigarro, ele é um fator de risco muito forte para câncer de pulmão. O ambiente, a poluição, a exposição ao sol. A gente sabe que nós estamos em um país onde tem uma luminosidade muito grande. O câncer de pele é um câncer muito incidente. E é importante que as pessoas tenham consciência que elas podem, utilizando roupas adequadas, agora tem muita roupa com proteção de raio ultravioleta, ou então, passando cremes com proteção de ultravioleta, minimizar o risco de um câncer de pele, que muitas vezes, determinados triplicados, são muito malignos. O uso de vacinas, no caso do HPV. O HPV, a gente se sabe que o câncer cético-uterino, alguns tipos de câncer anais, em boca, em garganta, estão relacionados ao HPV. E daí surgiu, então, a possibilidade de se vacinar as populações jovens com o intuito de prevenir esse câncer. Então, até o próprio governo tem a vacinação para o HPV nos postos de saúde. E deve-se, então, utilizar essa vacinação. No Brasil, a gente utiliza na população jovem feminina, adolescente ou pré-descente, acho que começa aos 9 anos, e masculina. Com isso, a gente consegue um resultado muito grande no rastreio do câncer, na prevenção primária do câncer cético-uterino. Existem algumas recomendações importantes para você se prevenir de câncer. E alguns cânceres que a gente consegue resultados muito bons com a prevenção. O primeiro deles é o câncer cético-uterino. A gente pode usar a prevenção primária com a vacinação do HPV. E recomenda-se que a gente faça citologia nas mulheres, que é a citologia de Papa Nicolau, em mulheres na faixa etária de 21 a 65 anos, a cada 3 anos. Com isso, a gente consegue detectar precocemente o iniciozinho daqueles cânceres, e com isso tratar, e essas pessoas não vão ter esse problema. Outro câncer importante que pode ser rasteado é o câncer coloretal. E a gente recomenda que as pessoas, a partir dos 50 anos, façam a cada 5 anos uma colunoscopia. Com isso, a gente detecta tumores primários, ou lesões pré-malignas. Com isso, a gente consegue retirar essas lesões e a pessoa viver tranquilamente. Então, é uma ação muito grande, que até então, o câncer coloretal era um câncer quase invisível. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, de crunoscopia flexível, a gente consegue resultados muito bons. Doutor Henrique, no Brasil, o senhor tem mais acesso a esses dados, quais são os tipos de câncer mais comuns, que tem mais incidência no país? Para a gente ter uma ideia. O câncer de pele, por ser um país que tem muita luminosidade, a disposta de ação solar e a disposta de ação ultravioleta, o câncer de pulmão, que cresce agora em mulheres, porque elas têm o hábito agora, para crescer no hábito de fumar entre mulheres, e o câncer de mama. O câncer de colocterino foi um câncer que incidiu muito, mas agora, com a vacinação e com rastreio em massa, há 30 anos atrás, era o câncer que mais incidia no bralisco, que pegava cânceres avançados com muita frequência. Hoje, a gente não consegue quase ver mais isso, e reduziu bastante esse câncer de colocterino. O câncer de pulmão é um câncer que você pode utilizar, hoje a gente já tem as tomografias de baixa radiação que conseguem detectar tumores muito precoces. Diz isso, a gente tem uma chance de redução da mortalidade pelo câncer de pulmão em quase 30%, aplicando essas técnicas. Seria a utilização de tomografias computadorizadas de baixa dose de radiação em fumantes que fumaram até 15 anos atrás. Então, realmente, a gente consegue um resultado muito grande. O câncer de próstata também, com o toque retal e a dosagem do PSA, que deve ser feita na população masculina. E o câncer de testículo, que deve ser feito um exame na população adolescente masculina e adulto jovem. Você consegue detectar câncer de testículo. Aí consegue ter um resultado muito bom com o tratamento disso. É, se a gente for ver, né, doutor Henrique, esses que o senhor citou, né, que são os mais incidentes do país, que é pele, pulmão e mama, as pessoas podem se cuidar, né, usando protetor solar, evitando fumar, fazendo o autoexame da mama. Então, assim, é só estar atento. Tem algum grupo que seja mais propenso a ter câncer? Ou, independente de caso familiar, as pessoas podem adquirir? É, você tem algumas situações que a gente pode melhorar muito o perfil. Por exemplo, obesidade e ingesta de álcool, que são relacionadas às duas. Elas são muito relacionadas com o aumento de câncer. Então, consequentemente, exercício físico, dieta, evitar gordura animal em excesso, evitar álcool em excesso, faz com que você tenha um efeito protetor. E é uma situação comportamental. Então, a gente conscientizar a população que é fundamental fazer exercício com frequência, sabe, procurar caminhar mais, enfim, todo mundo tinha que ter isso na cabeça. É que nem escovar o dente, exercício físico. Evita um monte de coisa, né? É uma coisa que a pessoa tem que fazer, se possível, diariamente. Em algum grau. Recomenda-se que se faça pelo menos 30 minutos, cinco vezes por semana. A dieta, você vê o brasileiro, se você olhar um filme, você tem a fotografia que você tenha, dos anos 70, dos anos 80, e você olhar as pessoas na rua, todo mundo era mais magrinho. É verdade. Faz uma fotografia hoje, você vai ver como é que tem gente gordinha em volta de você. A nossa dieta começou a engordar muito a população. A obesidade hoje é uma epidemia. E ela traz no seu bolso também um fator de risco para a câncer. A mamografia é um dos grandes ganhos que a gente teve hoje, na detecção precoce de câncer de mama. Uma vez que é câncer de mama, a gente não consegue uma vacina para isso. É uma doença multifatorial. Mas a ideia de a gente fazer um exame de imagem e pudesse detectar coisas bem iniciais e com isso a gente intervir na evolução daquela doença, acabou com aquele problema de morte por câncer de mama. Hoje, dificilmente uma pessoa morre por câncer de mama se ela faz um hasteiro correto. A gente conseguiu resultados excepcionais. É sempre bom, na verdade, doutor Henrique, que a gente sempre conversa aqui e fala com os nossos ouvintes que qualquer mudança no seu corpo, qualquer sintoma pequeno, por pequeno que ele seja, procure um profissional. As pessoas, às vezes, têm medo de procurar médico. Mas quanto mais cedo se descobre qualquer tipo de câncer, muito mais fácil é o tratamento. O grau, a cura fica altíssima. De uns 10 anos para cá, os medicamentos de quimioterapia avançaram muito. Então, não é tão comum, assim, óbvio que a pessoa pode morrer de câncer se ela descobre já no estágio avançado. Mas quando está no início, a cura é certa, né, doutor Henrique? É só as pessoas perderem o medo de procurar um médico, né? Sem dúvida, Adriana, sem dúvida. Você falou tudo. A gente tem que olhar para essa possibilidade uma possibilidade real, né? Com isso, a gente consegue botar a ciência a nosso favor e, consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida. Nós mudamos muito no século XXI. A gente já consegue ter coisas. Terapias muito mais avançadas. Terapia imunológica no câncer de mama, no câncer dos linfomas. Às vezes, até a pessoa toma só um comprimido ou só uma injeção. E, gente, está tão moderna que as pessoas não têm contato. Eu tive linfoma, então eu entrei muito em contato com essa outra realidade, né? E vi que tem N tipos de tratamentos muito modernos hoje em dia. Não tenham medo de procurar um médico. Doutor Henrique, muito obrigada mais uma vez. Sempre esclarecendo os nossos ouvintes com essa simpatia. Obrigada por separar um tempinho aí da sua manhã para conversar com a gente. Obrigada mais uma vez. Uma excelente semana para o senhor. Quer deixar contato? Com certeza. Muito obrigado. Então já foi. Vamos lá.